Bom, agora a gente vai voltar a repercutir as falas dos deputados e deputadas que movimentaram a sessão plenária de ontem aqui na Alesp. A gente abre falando do deputado Paulo Mansur, do PL, que comentou sobre o processo de digitalização no Estado de São Paulo, que alcançou novos serviços destinados à população nesta semana. Hoje, um passo muito importante no governo do Estado foi dado. A digitalização dentro do nosso Estado, que nós estávamos em penúltimo lugar dentro de todos os estados do Brasil na digitalização e passamos a ser o primeiro lugar nos estados. Hoje, a gente não precisa mais ir no cartório para transferir o veículo para o nosso nome. Que maravilha que o governador Tarcísio está fazendo dentro do nosso Estado de São Paulo. E a digitalização é o futuro do nosso país. Nós, hoje, somos sétimos em digitalização dentre 198 países em potência no mundo. E o combate à fome foi outro assunto abordado na tribuna ontem também pelo deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. Um estudo do Instituto Fome Zero, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mostra que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões de pessoas em 2022 para 20 milhões de pessoas em 2023. Esta projeção, divulgada segunda-feira, foi feita a partir do cruzamento de dados das pesquisas de Orçamento Familiar e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ambas do IBGE. Como o maior movimento de mobilização civil do Brasil ajudou o país a sair do mapa da fome, o estudo considera duas situações de insegurança alimentar. Primeiro, a insegurança alimentar moderada. Nessa condição, o indivíduo não faz as três refeições diárias ou não se alimenta o suficiente para ter uma vida saudável. E segundo a insegurança alimentar grave, nessa condição, o indivíduo fica um dia ou mais sem comer, no que se traduz como passar fome. O deputado Vitão do Cachorrão do Republicanos falou sobre saúde, pedindo então para alguns municípios a carreta da mamografia, que geralmente percorre o estado todo de São Paulo, atendendo a saúde feminina. Eu quero colocar aqui o meu pedido e a minha indignação, porque eu tenho mais de 20 municípios, deputado Reis, que solicitou a carreta da mamografia, que é um diagnóstico, Itamar Borges, diagnóstico precoce, onde vai economizar, onde a mulher vai ser curada, onde não vai chegar naquela fase que no interior, e nos PAs aí, nas UPAs do interior, a pessoa fica indo e voltando e não tem um diagnóstico precoce. Aí mais de 20 cidades, através de prefeitos, de vereadores, solicitaram, e fez um ano, acho que eu estou aqui, e até agora não fui atendido em nenhuma cidade. Não eu atendido, porque não é para mim. Pode ser para a mãe de um deputado, pode ser para a mãe de um vereador, de um senador, para a mãe de uma pessoa que faz faxina, faz limpeza, porque o câncer não avisa. E o câncer, infelizmente, ele afeta, ele pega no rico, no pobre, no milionário, e depois ele tem que ser inserido no Hebe Camargo. Então, nada melhor do que o diagnóstico precoce, quem é médico e está assistindo, quem trabalha na área da saúde, e o tratamento precoce também para salvar vidas. O deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores, destacou no plenário de ontem, 10 anos da lei de cotas raciais no serviço público aqui da cidade de São Paulo. A lei é de autoria do parlamentar. Eu quero fazer um convite para aqueles que estão me ouvindo em suas casas, que no dia 19 de março, às 19 horas, nós teremos uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo, onde estaremos comemorando 10 anos da lei de cotas raciais na cidade de São Paulo. É uma lei de minha autoria, a lei 15.939, ela foi aprovada em dezembro de 2013 e sancionada em março de 2014. Então, ela está completando 10 anos de existência, produzindo seus resultados. Essa lei, ela estabelece cotas no serviço público municipal, não só nos concursos públicos, mas também nos cargos de confiança e também para os estagiários. É uma lei que não cuidou só do concurso público, ela cuidou também daqueles cargos que o executivo, no caso o prefeito da cidade de São Paulo, tem o poder de nomear mais de 5 mil pessoas. Então, se ele tem o poder de nomear, é justo que possa nomear negros e negras também para compor o governo. Então, a lei 15.939, ela estabelece essas regras. E, inclusive, eu fiz um requerimento para a prefeitura para que eles me informem. Nesse período de 10 anos, quantas pessoas foram alcançadas, quantos entraram através dos concursos públicos, professores, auditores fiscais, procuradores do município?